Fala pessoal, Super Poker de volta aqui do BSOP Winter Millions. Estou com o Bernardo Rocha, representante do Rio Grande do Sul, que ganhou os dois City Goals que ele jogou ontem e vai contar pra gente uma mão que ele jogou no Head Zap do primeiro City Goal. Bernardo, como é que foi a mão? Então, primeiramente, pra você ter uma noção da estratégia que usar, era um Head Zap com o Ant, e o Ant era o mesmo valor do Big Blind. Então, é algo totalmente fora do comum. E aí, eu usei a estratégia de abrir mãos que não têm uma boa jogabilidade, mas têm blockers, por exemplo. A gente estava mais ou menos nessa mão, em torno de 20 Blinds Deep cada um. Provavelmente, as stacks estavam igualadas, ou quase isso. Então, eu acabei abrindo um Dama 6 Off. E o meu oponente só pagou. O board era A6-8, com dois paus, com um flush draw. Eu acabei jogando de CBT 1 Blind, o que é standard pra essa situação de Head Zap, né? E ele acabou jogando de Haze. Não deveria, numa situação normal, não deveria ter muitos ases ali, porque, provavelmente, a tendência do field é vir pré-flop. Aquele oponente específico poderia ter alguns ases, porque ele é um cara mais recreativo. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele não jogaria de Haze. Então, se reduz muito a dois pares, que eu bloqueio com o Dama 6, que é o meu terceiro par. Flush draw, provavelmente, ele já, talvez, injetasse direto, pelo estilo de jogo. Então, não tem. Então, é mais uma mão, provavelmente, aleatória. Eu me lembro que o Blind, eu acho que estava 2.400. Eu apostei 3.000. Foi um pouquinho mais que um Blind. Ele fez 7.000. Eu joguei de call, pelo valor da mão, né? O turn dobrou 8. Então, foi uma carta excelente pra mim. Check, check. E o River acabou sendo uma Blank, eu não lembro agora se foi um 5, se foi um 4. Até completaria alguma broca, mas eu acho que não é o cara que faria com a broca também. E ele acabou apostando no River. Apostando um valor baixo, não me colocou de All-In, que pela profundidade de stack ele poderia me colocar de All-In. E aí foi um call, joguei pelo valor da mão. E ele tinha Dama 9, tinha uma mão aleatória. Um dos pontos aí também que é interessante levar é que esse tipo de jogador mais recreativo, eles não costumam blefar pela stack toda no River. Então, é o cara que se me colocasse de All-In, naquele perfil ali eu poderia foldar, mas com size baixo, ficando com ficha pra trás ainda, é um call, acaba sendo um call interessante ali. Sei lá, acho que foi uma mão interessante. E se ele dá um segundo barril ali no turn, você acabaria optando pelo qual mesmo? Pela dobra do board? Provavelmente contra esse tipo de oponente é fold. Normalmente vai ser o cara que fez ali, resolveu fazer na... Sei lá, deu na cabeça de dar um raise ali no board as high, que não representa nada. Só que se ele continuar no turn, é mais na profundidade de stack também, era... Não tinha muito espaço pra se fazer isso, né? Então, eu acho que... No geral, eu acho que eu tenderia mais a fold mesmo. É isso aí, galera. Mais tarde voltamos com mais informações aqui do BSAPU Interminions. E aí Tchau, tchau. 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 Obrigado.